E aí E aí E aí Ué Tá fazendo Eu tô liberando espaço aqui na casa aqui Aham E E o que você tá jogando Ponhando isso aí no saco Não, eu vou jogar fora Jogar fora Por que você vai jogar fora? É porque Meu filho ia estudar, minha filha ia estudar Mas não vai estudar mais não Aí eu vou desfazer E esse aí também Ah, esse aqui Esse aqui tá velho Bíblia velha Vou jogar fora também Não, não faz isso não, cara Não faz Você tá com dúvida O que você vai fazer com isso aí? Assista esse vídeo que você vai saber Vai vendo Prazer aos irmãos beleza pura Leandro aqui de novo na área Trazendo mais um vídeo aí Tá bom os irmãos viram aí A minha encenaçãozinha aí Beleza? Então irmãos Pra trazer um assunto aí Que É até meio Recorrente No meio da hermandade Tá irmãos É A gente sabe que Nem todo mundo que começa a estudar música Né Seja na igreja Ou seja fora da igreja Nem todo mundo que começa a estudar música Termina Tá? Todo mundo Qualquer pessoa pode estudar a música Mas nem todos Tá? Vão se tornar músicos Isso depende muito De quanto a pessoa realmente quer Ser músico Ou quanto ela realmente deseja Ou quanto ela realmente quer se empenhar Em aprender um instrumento musical Seja pra tocar na igreja Seja pra tocar pro hobby Ou seja profissionalmente Então nem se fala Tem que querer muito isso daí Tem que ser Muito firme Persistente Né Nesse objetivo E também Pra quem é pai E tem seus filhos É comum Né O filho começa a estudar hoje Acha bonito Ah quer tocar violino Quer tocar violino É E chega lá pra frente Ele vê que não é só maravilha Não é só Né Musiquinhas Né Não é só tocar hino Tem muita coisa Algumas Acabam desistindo E é Às vezes a gente fica lá com Né Com materiais Né Fica lá o pai Com aquele monte de material É método Né Na igreja tem o MTS Teoria musical Tem a As partes Método de instrumento Né Método de instrumento É Um monte Né Sobra Isso daí Aqui eu tô com uma pilha Deixa eu mostrar pra todos nós Gente Uma pilhazinha Tudo isso aqui é método Né Método de sax Método de Método de sax Método de flauta MTS Teoria musical É Isso é muito Corriqueiro No meio do nosso meio No meio da igreja Os irmãos Ficam com aquele monte de coisa Não sabe o que fazer É a Opção mais prática E mais fácil É despachar tudo Joga pro lixo Tá irmãos Mas Eu tô aqui pra trazer Uma opção Uma alternativa Pra não desperdiçar aí Digamos É O dinheiro Ou jogar dinheiro fora Ou fazer até uma coisa Né Que eu Né Não faria Beleza irmãos Quanto Relação a Bíblia 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 Esses ajudam muito Mas tem várias versões Caderno de exercício pra criança Caderno de exercício pra organista Caderno de exercício Tudo que é de quanto é jeito E quando a gente vai ver, tá com uma pilha Que nem essa que eu mostrei aqui E se a criança, ou até mesmo o adulto Começou a estudar Que vai fazer com isso aí depois, vai jogar fora Então, a minha sugestão É que os irmãos Antes de pensar em pegar o sacão de lixo E jogar fora Conversa com o encarregado local do seu comum Chega lá Eu tenho três filhos lá em casa Os três queriam estudar Queria ser músico Só um exemplo E comprei MTS pros três Mas agora nenhum dos três quer estudar O que eu faço com que eu jogo fora? Não, você pega esse MTS aqui Por mais que ele esteja respondido Não tem problema Você vai lá no seu encarregado Conversa com ele, estou falando pros irmãos da comprengação Mas e se eu não for da congregação Ou se eu não tenho MTS Mas tem outras coisas aradas lá Que eu posso fazer Então primeiro eu vou falar com os irmãos Você conversa com o encarregado local da sua orquestra Ou com os instrutores Leva pra eles, irmãos Leva esse material aqui Porque pode ser que lá pra frente Algum aluno não tenha condição Bora, cinco reais Mas tem gente que pra tirar esses cinco reais aí Hoje em dia não tá fácil, irmão Tá? Então Nem sempre é fácil Né? Ah, tem um método de violino Ah, meu filho estudava violino Não desistiu O violino conseguiu vender E os métodos ficam lá Leva pro seu encarregado Procura o instrutor da sua comum Né? Que possa ser que hoje não tenha Nenhum No momento Nesse momento que você tá passando Possa ser que não tenha Ninguém precisando Mas lá pra frente Pode ser que Venha alguém precisar Então já tem esse material lá Na igreja Tá bom? Igual acontece com os inários É... Você tem um inário lá Né? Ou você pode comprar um inário Desse de... De... De irmandade mesmo Não de músico De irmandade mesmo Possa deixar lá no... No... Na igreja Os irmãos vão deixar lá no... Perto lá onde fica a caixinha da coleta Né? Pra alguma visita Algum visitante que venha Primeira vez na igreja Aqueles inários Estão lá pra uso Né? Nesses casos E a sugestão que eu dou É essa aí Leva esse método Pode ser sax, flauta O que for Instrumento que for É de organista Leva também Né? Entrega pro teu encarregado Né? Ou pro instrutor Que ele tem, ó Vai deixar guardadinho lá na igreja E a hora que precisar A hora que aparecer alguém Que precise Né? Já vai ter um método Pra tá utilizando Tá bom? Não precisa se desfazer Sem jogar fora E eu que não sou da congregação O que eu posso fazer com isso aí? Né? Você pode procurar Os projetos Tem Em alguns lugares Tem o projeto guri Algumas outras coisas Alguns outros lugares assim Que tem projetos Aqui em Piracuara Também tinha Né? Um projeto Então Leva esses métodos lá Eles vão ser Bem utilizados Tá bom? E a pessoa Outra pessoa lá pra frente Pode tá utilizando Né? Tem gente que às vezes Não tem condição De comprar o instrumento E muito menos os métodos Mesmo os métodos Sendo um pouquinho Mais baratos Mais acessíveis Tá bom? Essa é uma sugestão Nada do que eu tô falando aqui Irmãos É uma regra Se você fizer É pecado Coisa e tal Não É pra mim É mais fácil Jogar no lixo Pronto Fica a sua consciência Tô te dando aqui Apenas Uma alternativa Tá bom irmãos? Assim você Se desfaz daquilo Que não vai usar mais Mas já lá pra frente Vai tá ajudando Alguém que realmente Vai precisar E lá pra frente Você pode até escutar Aí Um testemunho Alguém que Né? Hoje tá tocando Na igreja E Despreparou os métodos Despreparou tudo Tá bom irmãos? Essa é uma sugestão Ah Mas o irmão falou De Biblinar Biblinar irmãos Agora É um pouquinho Diferente Tá? Mesma coisa Se você tem uma Bíblia Se você tem um inário Ou comprou um inário Lá pro seu filho Seu filho não quer mais estudar Leva esse inário Junto com aqueles métodos Se ele tá em boa condição Você leva lá na igreja E deixa pro encarregado Deixa pro destrutor Né? Lá pra frente Ah Pode ser Sáques Sáques Tem inários em mi bemol Si bemol Em dó natural Que é o inário de capa preta E tem o inário Também em dó maior Só que de capa marrom Tá? Então Você leva lá E os irmãos Vão tá entregando aí Pra alguém Que esteja precisando Mas se caso esse inário Tiver muito detonado Mas Eu pego e jogo fora Não dá pra Não tem condição Tá faltando página Tá tudo estrupiado O capa tá rasgado Eu posso jogar fora Jogar no lixo Tá bom? Eu não vou falar Pra mim Que o meu pode Ou que o meu fizer Isso tá errado Tá bom? Porque sou eu Pra dizer pra você Que você tá errado Alguma coisa Mas E Bíblia Bíblia, irmão Bíblia Eu já teria O maior cuidado Pra não jogar Bíblia fora A gente crê que a Bíblia É a palavra de Deus É Então Cuidado Eu não teria essa coragem De jogar uma Bíblia Um inário Muito menos Uma Bíblia Mas A Bíblia tá muito detonada Foi muito usada A página tá rasgando A capa já saiu O que eu faço? Jogo fora A sugestão Que me foi dada Pra mim Não é que foi dada Pra mim Teve uma vez Teve um irmão ancião Teve congregado com nós Na minha comuna Jardim Planta Santa Lúcia Aqui em Piracuara, Paraná E a sugestão que ele deu Ele falou sobre esse assunto O que a gente pode fazer No descarte De materiais como A Bíblia Bíblia Sagrada E o inário Mas por que o inário? Porque o inário Mesmo ele Sendo da parte musical Musical A dose Mesmo sendo da parte musical Dentro das notas As letras De muitas Dos hinos Tem trechos tirados Falas tiradas De dentro da Bíblia Igual o ino 69 O ino 7 Ino 23 Ino 91 Então por aí vai Tantos outros exemplos De trechos Tirados realmente De dentro da Bíblia Então Esses Aproveitando aqui Falando sobre isso daí É comum A gente Às vezes Que nem aqui No centro de Curitiba Você está andando Uma pessoa Te oferece Um conflitinho Com alguma Mensagem bíblica Algum trecho Tirado de dentro Da Bíblia Então isso Que eu vou falar Para os irmãos Serve para esses casos Também Alguém que Às vezes entrega Um jornalzinho Lá dentro desse jornal Tem aí Partes retiradas De dentro da Bíblia Então esse Exemplo que eu vou dar Serve para esses casos Também Tá bom irmãos? Então o conselho Que o irmão Nos deu Esse irmão ancião Nos deu É para não se jogar fora O que ele recomendou E eu acredito Que seja o mais Correto Para alguns irmãos Vai soar meio estranho É Incinerar Queimar Esses materiais Seja a Bíblia O Inário Ou até esses panfletinhos Ou até jornais Que vem com mensagens bíblicas Não amassa Não joga fora Eu procuro não aceitar Eu estou passando a roupa Deus abençoe Muito obrigado Deus abençoe As pessoas podem entender Mas Eu Para não ter que fazer isso aí Direto Bom Mas Caso você Tenha algum material desse Receba algum material desse Ou esteja passando por isso aí O que o irmão recomendou No caso de Está detonado Está bem veinho A Bíblia A Bíblia aqui também Está bem Acabadinha Então o que a gente faz Irmãos Nesses casos O irmão recomendou A gente incinerar E depois De incinerado Aquelas cinzas Você não joga fora não Tá Você enterra elas Amor Mas eu moro em apartamento Não tem como fazer Esse apartamento É Mas Você não fica o dia inteiro Dentro desse apartamento Se você tiver algum parente Algum lugar que você possa ir Para fazer esse Incinerar ele Guardar a cinza E depois enterrar É Eu acho que Acho que dá para fazer sim É mais prático Você pegar e jogar Pra mim é mais fácil O jogo Prático é Tá bom Eu só não sei Eu não sei Se seria o correto Tá bom Principalmente com Bíblia Inário Essas conflitinhas Que contém Conteúdo retirado Direto da Bíblia Tá bom irmãos Não teria essa coragem De jogar fora E eu acho que Essa recomendação Que esse irmão nos deu Eu acho ela muito válida Muito certa Os irmãos Que servem A dessa congregação A gente sabe que O vinho E o pão Que é utilizado Na Santa Ceia O que sobra Não é descartado De qualquer maneira Porque Eles são enterrados Pois Tem um simbolismo ali Foi arado Aquele pão Aquele vinho Já não são mais apenas Pão e vinho Já é o corpo E o sangue Do Senhor Jesus Cristo Então depois O que sobra É enterrado Como um símbolo De sepultamento mesmo Um arrespeito Com aqueles alimentos Que foram utilizados Naquela Santa Ceia No caso de uma Bíblia Do Inário Não é só papel Não é só couro Que tem aqui A gente acredita Crer fiamente Que é a palavra de Deus Que tem a palavra de Deus Aqui dentro Desses versículos Dessas folhas de papel Então Não acredito eu Que jogar fora no lixo Possa ser lixo reciclado Não acredito que seja O mais correto a se fazer Então Se for uma Bíblia Meia grossa Daquelas igual de púlpito Vai dar um trabalhinho Você queima Mas você queima Ali no lugar Se você não tiver Um lugar separado Dentro de uma bacia de ferro Algum lugar assim Que dê para você Juntar depois Essa cinza E enterrar Então essa foi a recomendação Que o irmão nos deu Nesse culto Para esses anos Isso aí era novo de batizado Hoje já estou Indo para 22 anos de batizado É uma recomendação antiga Eu nunca me esqueci disso E estou aqui compartilhando isso Porque esses materiais Me chegaram essa semana E eu estou aqui compartilhando Que os irmãos Às vezes estão passando por isso Eu já conheço alguém Que está passando por isso E não sabe o que fazer Então fica essas recomendações Pega esses Se for caso de Material de estudo musical Leva para o carregado O instrutor Deixa lá Que ele pode estar Distribuindo depois Para quem realmente precisa No caso de bíblia Inário Que está muito detonado Fica essa recomendação Para você incinerar eles No caso de bíblia muito grande Tipo aquelas grossonas De púlpito Você tem que dar uma destacada Rasgar ela um pouco Tirar umas folhas E queimando aos poucos Se você tacar fogo direto Não vai queimar Tá bom irmãos? Porque Precisa de oxigênio Para pegar fogo E ela estando compactada Não vai entrar oxigênio Tá? É um processinho Tá bom irmãos? Então fica essa recomendação É estranho Mas você está tacando fogo Na palavra de Deus Fique surto irmão Você está atacando fogo Na bíblia Mas tudo nessa terra Está Segundo o que a gente Querendo a bíblia Está guardado Como tesouro Para o fogo Todos os elementos Ardendo Se fundirão Então Tudo Lá para frente A primeira Já tivemos o dilúvio Agora a próxima Não vai ser com água Vai ser com fogo Então tudo vai queimar Beleza irmão? Mas isso aí É para não ficar Você não jogar fora No caso do papelzinho Para não ficar A palavra de Deus Sendo pisoteada Ou até mesmo Sabe-se lá Por onde isso vai passar Então Fica aí essa recomendação Com o irmão nos Deus Há muitos anos atrás Estou compartilhando Com os irmãos Também peço Para os irmãos Se os irmãos gostaram Do vídeo Se fez sentido Isso aí Irmãos Deixar aquele like Tá bom? Se ainda não é inscrito Se inscrever E ativar o sininho Para receber os próximos vídeos Tá bom irmãos? Espero que os irmãos Tenham gostado E se os irmãos gostaram Comenta aí O que os irmãos acharam Se fez sentido O que eu falei Se não fez sentido Tá bom? E se vemos nos próximos vídeos Tá bom irmãos? Desabençoe a todos E também Eu já estava esquecendo Se os irmãos puderem Compartilhar aí Se você gostou do vídeo Se quiser dar aquela compartilhada Para divulgar a ideia Às vezes alguém está passando E não sabe o que tem que fazer Manda para Divulga aí Para que mais irmãos E mais pessoas Possam estar Fazendo essa parte Tá bom irmãos? Estou deixando aí Um vídeo E Uma playlist Fica aí Para os irmãos De recomendação Para os irmãos Irmãos Assista esse vídeo Essa playlist aí E aqui embaixo Tá o botãozinho De se inscrever Beleza irmãos? Então Desabençoe a todos Até os próximos vídeos Vai vendo Tchau Tchau Tchau